O Espírito Santo para mim, ele é o meu amor maior, que eu chamo ele de meu amor maior, eu chamo ele, ele é para mim, a minha vida. Meu nome é Amélia, eu tenho 49 anos, eu cheguei na igreja nervosa, eu não era nervosa, eu era extremamente nervosa. Eu era assim de maltratar meu marido, maltratava muito ele, ele como ele bebia, ele era viciado, eu não sabia lidar com vício, eu ouvia vozes, era perturbada. Aí quando foi um dia, eu ouvi muitas vozes, muitas vozes que eu ouvia, era gritos de desespero de um homem matando mulher, era essas vozes que eu ouvia. E nisso, meu filho estava dormindo, eu tive esse desejo, de nada, chegar e fui na cozinha, peguei a faca, acordei ele, ele não acordou direito, e coloquei ele aqui, e foi assim, para mim até faca, nele. Ele assim, dormindo, tinha 3 anos de idade. Nisso, eu me acordei, por si, parece assim que eu estava sonhando, num sonho assim, sabe, pesadelo. Me acordei e vi aquilo, a faca cai, eu joguei ela e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E coloquei ele lá e eu falei, não quero mais viver essa vida, eu quero mudar. Contei para o meu marido, e isso tudo, e ele assistindo, ouvindo a rádio, e falou, eu vou te levar numa igreja, porque lá você vai ser curada. E eu falei, que igreja é? A igreja universal do rei de Deus? Eu falei, não, lá eu não vou. Eu vou morrer, mato vocês todos, mas lá eu não vou. E eu não conhecia bem a cidade, ele foi me levando para a igreja. Quando chegou lá, na frente da igreja, ele falou, vamos entrar? Eu falei, não, não vou entrar. Aí ele falou, eu vou entrar, eu vou entrar porque eu preciso entrar. Aí eu falei, tá bom, então entra, porque aí eu nunca vou pisar. E quando ele voltou, nós demos assim uns dois passos, três passos, assim, longe da igreja, assim. Ele falou assim, eu estou me sentindo bem. O vício que ele tinha foi igual um relâmpago. Saiu. Então eu vi a mudança e fui também. E falei, se existe Deus aqui dentro dessa igreja, hoje eu quero ser transformada. Porque chega, eu não aguento mais, eu estou cansada de viver desse jeito. Me libertei, fui ouvindo os pastores falar da fé. Meu Deus, que isso? Eu me assustava com tanta fé que tinha dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, mas que fé é essa que eles têm? Por que eu não tenho? Eu vou lutar para me ter também. Então eu tive aquela sede de buscar, me entregar para Deus, de ser transformada, de viver outra vida. Eu me entreguei mais, eu li mais a Bíblia, eu orei mais, eu falei mais de Deus para as pessoas, eu jejuei, eu falei para Deus, ó Deus. Eu falei para ele, não sei se eu sou merecedora não de tudo isso, mas eu quero algo a mais. Eu preciso de algo a mais. O pastor chamou lá na frente, eu fui na frente do altar e falei, meu Deus, eu não quero sair como eu cheguei. Eu quero sair diferente. E nesse dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. Toda vez que eu lembro desse dia, eu posso estar em qualquer canto. Eu acho graça. Eu lembro desse dia, eu digo, meu Deus, que maravilha, meu Pai, desse dia que aconteceu comigo. Às vezes eu olho assim, vejo as pessoas, até estão no desespero. Eu falo, meu Deus, eu não estou mais dessa forma, porque eu te conheci, eu te conheci. Esse dia foi, para mim, o selo com o Espírito Santo foi um dia maravilhoso. Foi no primeiro jejum de Daniel. Vi diferença até quando a gente olha para o ser humano. É um amor, é como eu digo, o amor maior é Deus e iguala, é filho, marido, iguala, parece que no amor de todo ser humano. Deus dá uma direção para a gente. Eu não fico mais desesperada, eu não ouço voz, eu não sou nervosa. Quando eu falo como eu era nervosa, até no meu setor de trabalho, todo mundo fica, não, não acredito. Porque hoje eu tenho aquela paciência, eu ouço as pessoas, eu gosto de ouvir. O Espírito Santo, para mim, ele é, para mim, o desejo maior da minha vida. Que eu tenho, para mim, a minha força, a minha dedicação, para me chegar até o reino do céu. É o meu desejo maior, de estar com ele todos os dias, todos os momentos. É o meu desejo maior, de estar com ele todos os dias, 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 todos os dias.